Quem tá inscrito tá ligado que já tem vários consoles portáteis com processador RK3566 no mercado E o novo Polkiri X55 é um forte candidato a campeão da categoria Todos esses são capazes de rodar no máximo Nintendo 64, Dreamcast, alguma coisinha de PSP Mas só o X55 tem essa telona widescreen de 5.5 polegadas O que chega mais perto é o Ambernick RG503, que tem uma tela OLED de 5 polegadas A mesma do PS Vita, ela é ótima E vendo os renders de divulgação desse console portátil, eu achava que o X55 seria parecido com o RG503 Mas é muito melhor Sinceramente, a concorrente Ambernick nunca conseguiu essa ergonomia em nenhum dos seus consoles portáteis Na minha opinião, o melhor RK3566 da Ambernick é o RG353P e PS Seria bem difícil escolher entre um desses dois O que eu gosto do X55 é que ele usa oficialmente o sistema de LOS do desenvolvedor independente Felt Tornando ele um console portátil bem otimizado, extremamente fácil de usar e com updates sem fio Outra vantagem da Polkiri é o preço O X55 tá saindo por R$480, sem o cartão, mas eu recomendo com o cartão O meu é o de 64GB, como sempre o link tá na descrição Ele chegou bem protegido com plástico bolha em menos de 10 dias, direto na porta de casa, nessa caixa Ela é rígida, não tem um design moderno, nem elegante, mas ele cumpre o seu propósito Eu achei interessante que aqui ao lado tem a opção na cor branca, mas na loja oficial só tem azul Isso me faz crer que esse console portátil vai receber um upgrade em breve E eu já vou falar sobre isso Aqui dentro vem um manual, um cabo de carregamento e é claro o nosso Polkiri X55 Ele vem protegido com plástico e um pedaço de EVA A primeira vez que você pega ele na mão, sente qualidade Por parir, vê o que encresça Afinal, a Polkiri é internacionalmente conhecida pela sua baixa qualidade de construção Mas as coisas estão mudando Tá claro que eles estão tomando muito mais cuidado nesse quesito Por exemplo, quando o chacoalha não faz nenhum barulho de peça solta E a pintura tá acima da média Tá? Ela junta um pouquinho de marca de dedo É visivelmente menos que os seus antecessores Particularmente, eu adoraria uma versão toda preta Mas esse azul tá legalzinho A ergonomia então nem se fala É o mais confortável da categoria Tem essa bundinha que é sempre muito bem-vinda Os botões ABXY são um pouco menores que do RK2023 Mesmo assim, o clique é bem borrachudo e nostálgico Ele para na altura certa, um milímetro pra fora Do jeitinho que deveria O D-Pads é bem melhor que do RK2023 E talvez seja até melhor que do X-28 Que atualmente é o top de linha da Polkiri Inclusive, eu também acho o X-55 mais bonito no geral Voltando a falar do D-Pads Ele tem as proporções certas Só que ele é um pouquinho duro pra apertar E o centro dele afunda demais pro meu gosto Dito isso, eu não tive muito problema em fazer Hadouken no Street Fighter Os analógicos são de Joy-Con de Switch Além de pequenos, eles ficam retraídos pra dentro do console Isso ajuda a colocar ele no bolso Só que eu diria que o X-55 é um pouquinho grande demais pro bolso Mas é possível Os Select e Start estão aqui na frente, na parte de baixo Mas a pior parte são os botões de volume, mais e menos Eles estão aqui do lado do Select e Start, na frente E isso não faz muito sentido Os botões L1, R2, R1 e R2 são um atrás do outro Todos os portáteis deveriam ser assim O clique do L1 é de mouse e do R2 é borrachudo Agora, um detalhe que eu gosto muito mesmo É que não tá escrito Polkiri na parte da frente Tipo, na moldura Feito outras marcas fazem O logo tá aqui na parte de trás Com aquela fonte proibida Comic Sans, né? Que todo mundo adora As laterais são lisas E todos os parafusos São tampados com borrachinha É um cuidado que não é necessário Mas eles tiveram A Polkiri não costuma fazer isso Embaixo temos duas grelhas pra caixa de som Elas parecem bem feitas Além de duas entradas pra cartão microSD No número 1 vai o sistema E no número 2 vão os jogos E isso é bom E eu já vou explicar o porquê Aqui em cima temos botões de reset Entrada pra fone de ouvido Duas entradas USB-C Só uma delas serve pra carregar Bem aqui no meio Uma saída de vídeo HDMI E por último O botão de ligar É só segurar ele por um instante E voilá Ele já vem com o JellOS instalado Que é um sistema do desenvolvedor independente Felt Que fez um acordo com a Polkiri E isso é maravilhoso pra ele E pra gente Ele teve seu trabalho reconhecido E nós teremos o trabalho dele Vindo por padrão nos consoles portáteis Sem precisar de computador Tirar o cartão Já vem tudo pronto Pra melhor experiência Retrogamer possível Uma das minhas únicas reclamações É o tempo que ele tá demorando pra ligar Tá dando tipo coisa de minuto Só que do resto tá top Você liga ele Aí apertando pros lados Você navega entre todas as plataformas Aí aperta pra abrir a lista de jogos Se você comprou com um cartãozinho Ele já vem ali com dezenas de milhares de títulos Aperta A em um deles Pra começar a jogar E pronto Boa jogatina É fácil assim Em dois minutos você tá jogando Ele roda GBA Super Nintendo Sega Genesis Playstation 1 Tudo perfeitamente Sem problemas Mas se você quiser algo um pouquinho mais pesado É melhor atualizar o sistema antes É muito fácil Pra sair do jogo É só apertar Start e Select Ao mesmo tempo duas vezes De volta aqui no menu Você aperta Start Network Settings Aí ativa e conecta na rede Wi-Fi Depois disso eu tive que reiniciar pro Wi-Fi funcionar Pra isso eu apertei B uma vez Fui até Quit e Restart Quando ele liga de novo Deve aparecer o ícone de Wi-Fi ali em cima Agora aperta Start System Settings Start Update E espera aí a Matrix acontecer Quando ele terminar Seu console tá otimizado Para as plataformas mais pesadas Feito o N64 Que roda bem Não é perfeito Mas tá jogável Sem glitch gráfico A mesma coisa com o Dreamcast Foi só abrir E começar a jogar Sem configurar nada De novo não tá assim perfeito Mas tá jogável E tá usando o RetroArch Que nem a opção mais potente Mas tem RetroAchievement Tem Save State Algumas coisinhas Que melhoram a experiência Agora você pode querer adicionar Novos jogos E é muito fácil Vou começar aqui Saindo do jogo E desligar o console Apertando Start Quit e Shutdown Essa é a forma De desligar ele com segurança Bora tirar o cartão Micro SD 2 Da direita E conectar ele no computador Como vocês podem ver É tudo bem intuitivo Na pasta GBA Vão os jogos de GBA Na pasta PSP Vão os jogos de PSP Lembrando que eu não posso Compartilhar jogos Mas eu ouvi dizer por aí Que o Google pode te ajudar Agora eu vou adjetar o cartão Devolver ele pro console Ligar E voltar pra gameplay O PSP É o verdadeiro limite Desse processador E mesmo ativando Frame Skip Em muitos casos Feito o God of War Não fica bom Mas tem bastante coisa jogável Que fica perfeito Nessa telona De 5.5 polegadas Widescreen Falando nela Essa tela é grande Tem 720p de resolução E pelo preço Não tá nada mal Mas o brilho dela Não é dos melhores Num ambiente interno Tá beleza Mas na luz do sol Ela fica um pouco escura Não é nada que deixe Impossível de ver Mas ela poderia ser mais clara Eu acredito que seja A mesmíssima tela Do Paul Kitty X28 e X18S Todas elas tem o mesmo Tamanho Resolução E brilho A bateria de 4000 mAh Dura algumas horas aí Eu diria que 3, 4 No máximo 5 Dito isso Ele tem um sistema De slip mode Muito bom E uma reclamação pequena É que eu já confundi Algumas vezes O botão de ligar E o reset E isso dá muita raiva O Sega Saturn Até roda alguma coisinha Mas eu não recomendaria O console pra isso Retro Game No geral Roda tranquilamente Você pode fazer a festa Seja GBA Super Nintendo Sega Genesis Arcade De open board Tudo E quando eu digo Fazer a festa É literalmente mesmo Esse console portátil Ele tem saída de vídeo Mini HDMI E Bluetooth Então você pode conectar ele Na televisão E usar múltiplos controles Sem fio Pra uma festa multiplayer Nostálgica Você pode até usar Essa segunda entrada USB-C Pra conectar controle E tudo isso Por menos de 480 reais A Paul Kitty Tá tirando onda O principal comentário Que eu recebo Sobre ele é Ele roda Xcloud E a resposta É não Ele roda Moonlight Que é uma ferramenta Aí de certa forma Adjacente Mas se o X55 Tivesse 1GB Mais de RAM E tela touch Como alguns Umbernic RK3566 O X55 Ele seria Dual Boots Com Android Aumentando aí Muitas possibilidades Porque teria Google Chrome E apps de gerenciamento De arquivo Pra você conseguir Organizar toda A sua biblioteca de jogos Teria a vantagem também Que a performance De alguns EMUs É melhor no Android E é claro Também teria ali O Xbox Game Pass O PS Remote Play Cloud Gaming E Streaming Estaria tudo disponível Tirando proveito Dessa telona E do Wi-Fi 5 GHz Por isso Você lembra No início do vídeo Que eu comentei Que a caixa Tem a opção Da cor branca Mas essa cor Não está disponível Na loja oficial Eu suspeito Que essa cor branca Será lançada Em breve Com o Android E se isso acontecer Nos resta descobrir O quão bem otimizado Será esse sistema Porque no início Dessa minha jornada O console portátil moda Na época Era o Ambernick RG351P Com RK3326 Ele mal rodava A N64 Depois surgiu O Polkiri RGB10 Max Com o mesmo hardware Mas uma tela bem maior E o sistema Desses consoles Era muito semelhante Com o que vimos hoje Mas Naquela época Era inimaginável Algo tão confortável E bem construído Como o Polkiri X55 Principalmente Nesse preço Que é menor Do que a gente pagava Na época Comparando Com o meu RK3566 Predileto Da Ambernick Os RG353P Ou PS A decisão Entre um Desses dois Depende De alguns fatores O Ambernick Tem um design Muito mais Nostálgico Com uma tela Pequena Na proporção Certa Para retro games E a versão PS Sai um R$100 Mais cara Que o X55 Enquanto O Polkiri X55 Tem um design Muito mais Ergonômico Com uma tela Bem grande Em widescreen Que na maioria Das plataformas Deixa bordas pretas Nas laterais Só que em comparação Com a concorrência É um ótimo Custo-benefício Esse console portátil Ele tem as suas falhas Mas eu sou obrigado A parabenizar A Polkiri Pela evolução Deles esse ano Para quem acompanha Isso há anos Parece inacreditável Mas a sua qualidade De construção Está alcançando A Ambernick E os seus Designs ergonômicos Já superaram A concorrência Na minha opinião Tanto no RK3566 Quanto no T618 Tudo isso Sem perder Aquele precinho Que só a Polkiri Consegue Lembrando que Como sempre Tem link Das lojas oficiais Na descrição Ali você também Encontra a minha Comunidade do Discord Com quase 8 mil Retrogamers A galera lá É rata De cupom De desconto Então se você Não está lá Ainda Deveria estar Tem aí Algumas outras coisas Que eu poderia Falar sobre o Polkiri X55 Mas como elas Também se aplicam A outros consoles Portáteis RK3566 Bora deixar elas Para um vídeo Dedicado a todos Os consoles Portáteis Dessa categoria Afinal Eu tenho todos Aqui Eu acho que Esse é o básico Do que você Precisa saber Para receber esse Console E começar a se divertir Já pus para fora Tudo que eu precisava Falar sobre o Polkiri X55 Talvez Seja a melhor Opção da categoria E eu espero Ter ajudado Se você Curte meu conteúdo Deixa aquele like Se inscreve aí No canal Considera clicar Nesse botão De seja membro Aqui embaixo Muito obrigado Por fazer parte Dessa jornada Meu nome é Victor E emine Como sempre Eu volto No instante